Em cada hora que nós fazemos criança E trazemos nossos dias a cantar Que o vento leve sofre pra ver longe Arranca todos nossos medos de sonhar Vem brincar Que o dia vai começar mais cedo Traz de dentro todas as suas flores E sonhar Sem parar Feito da magia E o doce mel Resolve o seu dia Bem mais azul que o céu Brincar melhor aqui Nós fazemos criança E trazemos nossos dias a cantar Que o vento leve sofre pra ver longe Arranca todos nossos medos de sonhar Vem brincar Que o dia vai começar mais cedo Traz de dentro todas as suas flores E sonhar E sonhar Sem parar Em toda magia E o doce mel Transforme o céu Transforme o seu dia Bem mais azul que o céu Tenho mais azul que o céu Meu mundo de fantasia Levou todas as dores E seis, 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 seis Milhão Meu dia E seis, 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 seis E seis, 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 seis